Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão de estrategista. Hoje, para fazer análise do IPO da Focus Energia, tá? A empresa definiu aí o preço, a faixa indicativa como aí do lado, tá? Então, bem recente, acabou de sair a documentação, tá? Captação de 1 bilhão aproximadamente como captação primária, tá? O final do período de reserva no dia 3 de fevereiro. Então, ainda tem aí algum tempo para pensar justamente nessa linha que a gente tem feito de liberar a análise do IPO um pouco antes, tá? A operação é uma plataforma integrada de negócios de energia, tá? Eles têm ali 3 linhas de negócio, basicamente. A comercialização de energia, que é grande parte ali do business dele nesse momento, reconhecida pela Exame, a empresa, como uma das principais independentes desse setor, tá? É foco ali em renováveis, incluindo para a geração, que é uma outra parte que a gente vai falar daqui a pouquinho. A prestação de serviços que está na tela aí, né? Eu gosto de botar na tela porque dá um pouco mais de detalhe sobre o que eles falam ali com relação à prestação de serviço. Isso para geradores e para consumidores livres, tá? Basicamente ali com consultoria, planejamento, gerenciamento e tecnologia. E o terceiro ponto deles aí da operação é a geração de energia, tá? Atuando com Greenfield e Brownfield, isso nada mais significa do que dizer projetos do zero e projetos ali que já estão encaminhados e compra-se, assume-se o projeto e toca-se para frente. Está sempre em renováveis. A empresa tem 3 gigawatts de potencial de geração, mas isso daí a gente tem que olhar com uma lupa ali, tá? Porque operando efetivamente ela tem 6,4 megawatts, sim, megawatts, e mais 1,68 megawatts que deve sair em janeiro de 2021, o que significa dizer que o restante, 1,37 gigawatts, é de pré-implementação, 1,7 gigawatts é em desenvolvimento, e o que tem operando efetivamente aí é de 0,26% desse total de 3 gigawatts que foi comentado como potencial, isso em janeiro, isso supondo ali em janeiro de 2021, né? Para quem acha que eu estou tirando sarro, está aí na tela os dados, eu fiquei olhando para esses dados 300, às vezes jurando que eu estava fazendo um erro, porque é muito diferente, discrepante os números do que está rodando e do que tem para ampliar, então assim, ainda tem um espaço muito grande para poder, na minha visão aqui, se chamar de geradora de energia, de operação com geração de energia, tá? De qualquer forma, mais detalhes sobre a geração, tá? Aí na tela tem mais detalhes sobre esse parque eólico, que é o projeto ali, inclusive o grande projeto a ser financiado com a destinação dos recursos, a gente vai entrar isso mais para frente, no prospecto, para quem quiser baixar o prospecto, dar uma olhada lá, tá? Os projetos de geração distribuída estão aí na tela também, para dar um pause e poder ter um pouquinho mais de detalhe no que tange geração distribuída. A atuação da empresa em todo o território brasileiro, que é positivo, a maior abertura gradual do mercado livre de energia é bem positivo para a empresa, isso é citado várias vezes durante o prospecto, assim como para várias outras operações do setor, como as que a gente vai usar aqui num comparativo para avaliar a precificação desse IPO. O do Diligence mostra claramente o caráter da operação e aí em que sentido, as margens operacionais, eles são bem casadas com comercialização de energia, um pouco mais apertada por ser um caráter mais atravessador, ligando o gerador com o cliente final. Então não é um problema, só vai ser relevante esse dado aqui que eu estou dando na avaliação da precificação, aí a gente conversa com a gente mais perto. Receita líquida um pouco errática, um pouco volátil, as margens consideravelmente constantes operacionais dão uma tranquilidade, o lucro líquido sólido também é bem positivo para a operação, então a operação roda bem no que eles sabem fazer, que é justamente a comercialização de energia, que é a parte mais relevante. Endividamento líquido muito pequeno versus EBITDA, a gente tem um EBITDA, para quem não lembra do quadrinho anterior, de R$ 132 milhões em 2019, então não me preocupem em nada e ainda abrem um espaço para expansão, por alavancagem, se for o caso, se eventualmente vier até interesse, no melhor dos casos, para os acionistas atuais, a gente tem ali o controle jogado a mercado, não vejo como a coisa mais interessante do mundo, mas pode vir a viabilizar uma maior profissionalização e aumento de governança na empresa, não sei se isso é um problema hoje em dia, mas é algo que pode ser de positivo ainda. Diluição casada com o tipo de operação, não incomoda, 46,5% soa como justo para uma operação que de fato tem ali um espaço, opera muito mais baseado na capacidade do time de trading e tem ali um espaço para eventualmente ampliar a operação no que tange geração, que é justamente o foco do IPO, e a destinação dos recursos é justamente o que dá o norte do ponto focal da análise. A gente vê que o recurso, o uso do capital é agressivamente usado para entrar em geração, então a gente vê ele especificamente, aquele projeto eólico, e dali saem algumas questões, a primeira delas está indo no caminho contrário de outras operações, a gente viu o Engie e o Amiga Geração como exemplo, geradoras que adicionaram comercialização, trading ou marketplace de energia, como você quiser chamar, dependendo de um detalhe ou outro. O caminho contrário não parece tão simples, é uma coisa você gerar, ser uma geradora de energia e passar a comercializar. Eu acho que o caminho de comercializadora de energia e passar a gerar energia envolve um embrólho, porque a operação de geração tende a ser, especialmente quando você começa do zero, construir e tal, tende a ser mais complexo, adicionar a construção de uma geradora, a operação da geração de energia, todas as questões técnicas de engenharia envolvidas. Então assim, me faz lembrar um movimento que nesse caso aí, no caso do exemplo, é bem menos arriscado, por causa do tamanho da empresa, que é a Equatorial, que está avaliando esse aventurar em saneamento. Eu tendo a olhar com o pé atrás para esse tipo de operação, por quê? Porque é um setor diferente. Então assim, não tenho como saber previamente se de fato aquilo ali vinga, funciona de um jeito tranquilo, e aí isso acaba levando a gente ao segundo ponto, que é a mudança agressiva da operação. Ainda sem proof of concept, ainda sem prova de conceito de que eles conseguem de fato operar e tocar essas operações de geração para frente, no tempo hábil, sem arrastar as coisas, conseguindo toda a parte técnica resolvida, eu não sei se eles conseguem operar nesse segmento, pura e simplesmente porque eles operam ainda com operações muito pequenas, que não dá propriamente ali uma ideia de capacidade. Vale aqui a teoria do Chevette, então para mim, eu topo esse tipo de risco no preço certo, mais risco, eu quero um maior desconto na compra dessa operação versus os pares dela, porque aqui vai rolar toda uma revolução na forma de operação, e me leva a um comparativo com os pares, e aí pares entre aspas, porque a gente tem renováveis com comercialização, mas as renováveis com comercialização são todas operações que já têm uma maturidade consideravelmente maior, a gente está falando aí de ENGE e ômega geração, isso escolhido as duas, por quê? Porque eu conheço melhor as operações, são operações que têm uma carteira e que se encaixam aqui no comparativo. Alguns esclarecimentos antes sobre a tabela na tela, os números usados são de 2019, por quê? Por ser um ano fechado mais próximo, e aí ano fechado porque a gente tem sazonalidade em algumas operações, como é o caso da ômega geração, então acaba que o resultado dos dois primeiros trimestres tendem a ser piores, especialmente na lucratividade, do que os resultados dos dois últimos trimestres, então isso daí alteraria completamente a forma de avaliação. A margem ebítida da ômega geração está diferente do que a gente vê nos dados da divulgação do release da empresa, isso porque aqui eu tenho a impossibilidade de usar para definir a margem ali o LBE, que é o lucro bruto de energia, por quê? Porque a geração da Focus, que é a empresa que estamos analisando aqui, ela acaba sendo muito pouco relevante, e acaba que isso daqui daria uma discrepância violenta se eu usasse o LBE ao invés de usar a receita líquida, então a gente usa a receita líquida para ter uma paridade entre as operações. Olhando para a operação quase pura, a comercialização à esquerda da Focus, a gente tem a clara incapacidade de comparabilidade, a gente vê ele claramente visível pela margem ebítida, que é descasada das outras duas operações para ser comparada, então o preço sobre ebítida, por exemplo, fica discrepante. Para uma maior comparabilidade e com conservadorismo considerável, a gente assume o quê? O melhor dos mundos, que é aquele quadro ali da Focus, a Power 3 à direita. Isso daí é supondo que tudo dê certo com relação ao ebítida, ou seja, transformando a compra da operação o mais barato possível para a gente ter uma noção de fato de comparabilidade de preço, a gente coloca ali a margem ebítida páreo com a ômega geração, supondo que deu tudo certo e que está no mesmo nível de operacional da ômega, que tem comercialização, mas é muito mais geradora. E que ela manteve a lucratividade nesses níveis que ela está agora, isso daí por quê? A gente está supondo baixa alavancagem, grande parte do capital vem aí do IPO, diferente do caso da ômega geração, que cresce justamente por alavancagem, usou o follow-on para aumentar a operação, mas já vinha crescendo agressivamente, especialmente em 2019, por alavancagem, por tomada de dívida, o que acaba pressionando ali as despesas financeiras e por conseguinte o lucro líquido. Avaliando preço sobre lucro, a gente vê o quê? Ela é mais cara do que a Engie, e aí discrepância ali da precificação da ômega geração é justamente pelo crescimento por alavancagem, a gente vê as despesas financeiras afetando fortemente o lucro líquido durante o período de expansão. A análise do terceiro trimestre de 2020 da Ômega e da Engie estão aqui na descrição para dar contexto, caso alguém queira ir mais a fundo, para justamente ter uma ideia do comparativo. Avaliando o preço sobre EBIT, dá para ter mais um fator de precificação, a gente vê que supondo as margens da ômega geração, que diga-se de passagem é uma baita de uma suposição, porque é uma empresa que gira super bem, roda super bem operacionalmente, ela é a mais barata, a Focus é a mais barata do conjunto, mais o conjunto das informações, desculpa, o conjunto aqui dos dados me empurra na direção da Engie. Isso porque a gente tem um risco consideravelmente menor por uma diversificação dessa operação consideravelmente maior. A gente tem ali, por exemplo, a TAG, tem a operação de transmissão ali no meio, a operação já é uma operação maturada, o desconto no que tange a lucratividade, que é consistente, diga-se de passagem, é algo bem positivo, o desconto do que eu pago no preço do ativo versus a lucratividade que eu recebo, e não está em processo de revolução operacional, que é consideravelmente arriscada se a gente ainda não tiver um caminho muito bem sucedido deles aprendendo a operar essa nova forma em maior escala, a parte de geração de energia, mas em maior escala, não com pequenas operações. Tendo o interesse em alocar no setor de energia, eu daria preferência, eu, Cassiano, a alocação na Engie, isso daí pura e simplesmente por uma questão de custo de oportunidade, um real alocado na Focus é um real não alocado na Engie, pelo comparativo ali, eu acho que a Engie é mais interessante, mais segura, mais interessante, tem uma capacidade de continuidade das operações muito positiva, além de considerar o risco da Focus, simplesmente não conseguir de fato viabilizar isso aqui de uma forma muito econômico-financeiramente positiva. Não tenho interesse no IPO, deixo bem claro, não tenho interesse nesse IPO, estou comprado em Engie, Omega Geração e outras operações de energia, para mim está bem tranquilo com relação à exposição dos portfólios dessas operações, basicamente é isso. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não tenho nenhum problema de responder, direct message, explicar questões, conversar, tirar dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe, até a próxima análise.